Aniversariante, parabéns meu brother Hoje é o dia, abre esse sinal, abre esse sinal, pegala, pegala, acordando o povo já, bora vizinho, chega gente, oi mulher, o pitador menino, estava, despaçou minha, vem a caminha, vou sentar no canchinho, cadê a buzinha, meus amigos já estão na balada, já chegou, bora, bora, bora Obrigado